Fala galera, meu nome é Pedro Henrique e eu estou aqui para falar com vocês sobre esse curso de metragem chamado A Momento da Marcia. Esse é um filme universitário com 20 minutos de duração, realizado por alunos da Academia Internacional de Cinema. E eu irei interpretar o personagem principal da história, o Lucas. Esse filme irá abordar a formação da criança, desde preconceitos, valores e princípios, como sendo uma herança familiar. Ou seja, é sobre a influência da família nas reações que nós tomamos. A Momento da Marcego será gravado em novembro de 2018, aqui na cidade de São Paulo. E o dinheiro arrecadado será destinado para as despesas de alimentação, transporte e equipamentos. Se você se identifica com o projeto, ajude sendo colaborador, apoiador ou realizador. Conheça mais sobre o projeto da equipe logo abaixo. E a gente se vê! E aí Amém.